Gol, gol, levando um jogador que faz gol. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal, meu carrão. Aí, ó, ganhei um carrão da titia. Meu carrão, olha o tamanho do meu carro, olha aí, ó. Vou manobrar ele, botar bem aqui no meio da pista, pra fazer um treinamento de arrancada com meu carrão. Tá aí, ó. Calezita, olha o calezita, olha o calezita, esse é o calezita. Calezita, a vida é levando calezita.